vocês perguntam e a gente corre atrás das respostas porque aqui nesse canal as perguntas não ficam sem resposta em rec de carro qual comprar qual marca é boa confiável qual rec melhor aí para cada modelo de carro né fica no vídeo eu sou leandro espartano seja bem-vindo ao nosso canal de pesca já peço sua ajuda sua força se inscrevendo ativando o sininho de notificação e a resenha hoje é rec para transportar caiaque né uma grande dúvida aí que sempre tá chegando aqui nos comentários nas nossas redes sociais qual rec comprar de acordo aí com o carro é de acordo com o modelo do caiaque então rapaziada vamos levar em consideração o seguinte o caiaque que você vai comprar hoje é um dia entrada mas assim que a situação der uma melhorada tu vai optar por um caiaque melhor e a maioria dos caiaques melhores são bem pesados então primeira dica não compra qualquer rec não não compra rec fuleiro não compra rec de ventosa não compra não vai gastar duas vezes e hoje a gente sabe que a gente compra uma coisa e quando vai vender dependendo do que seja o bem não vale nem metade do valor investido então vai pagar duas vezes às vezes é melhor se apertar parcelar em 10 20 vezes né comprar logo algo melhor pra não precisar mudar imagina toda vez que for trocar de caiaque tem que trocar de rec que tá lascado ah mas pô eu vou usando vai usando mesmo vai usando mesmo um rec que aguenta 45 quilos e um caiaque que pesa 50 vai 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 aí estoura o teto do carro toda 2 mil reais 1.500 um teto novo fora a mão de obra aí do lanterneiro do funilheiro né então vai pagar duas vezes então pensa bem galera hoje seu caiaque é leve amanhã seu caiaque vai ser um caiaque mais pesado então já opte por comprar um rec legal um rec maneiro seu caiaque ele ele é baixinho é borda baixa é um caiaque rasteirinho sem detalhes a vou comprar qualquer rec que serve ó aí compra aquele rec esportivo né que é baixinho quase encosta no teto do carro aí vai comprar um caiaquezinho melhor as bordas do caiaque ressalto né leme retrato vai bater no teto do carro aí é um caiaque que não dá pra levar virado pra cima e nem virado pra baixo tá lascado vai ter que comprar outro rec então galera tem que prestar bastante atenção pra não comprar duas vezes pra não gastar dinheiro à toa rec muito fraco rec muito frágil evita não vai valer a pena gastar um dinheiro aí num rec bonitão num rec de alumínio e daqui a pouco você trocar de caiaque tem que trocar de rec porque o rec não vai servir não vai não vai rec que você pegar e só de sentir que é muito frágil que é muito fraco galera nem tenta nem tenta estradas do brasil aí tá horrível tá horrível pelo menos aqui no rio de janeiro as estradas as estradas estão muito ruim então se usar qualquer tipo de rec sem vergonha vagabundo primeiro buraco que você passar o rec vai amassar e se for um rec bem baixinho bem rasteiro se rec vai amassar o teto o caiaque vai amassar o teto do seu carro todo então toma cuidado toma cuidado aí na hora da escolha se seu carro já possui as longarinas e você só precisa comprar as travessas né o pit por travessas reforçada não compra travessa meia boca elas vão amassar vão entortar o caiaque vai cair amassando o rec do seu carro trincando quebrando para brisa então toma cuidado valeu rapaziada a gente anda pra caramba aí já viu muita muita coisa qualquer dúvida aí comenta beleza se você conhece um jack legal aí passa a dica aí para ajudar os amigos eu geralmente indico muito long life projetar um jackzinho aí de confiança bom no mercado valeu galera qualquer coisa fala com a gente aí vamos que vamos